O funcionamento do cérebro pode ser influenciado pela nutrição e componentes da dieta podem melhorar a função cognitiva, a qual desempenha um papel importante, tanto nas nossas atividades do cotidiano quanto no desempenho atlético. E as disfunções cognitivas e emocionais são uma realidade crescente em nossa sociedade. Os fatores exatos e os mecanismos subjacentes que precipitam esses distúrbios ainda não foram elucidados. Porém, ao lado da nossa composição genética, os fatores ambientais, e quando falo de fatores ambientais, falo dos nossos hábitos principalmente, são fundamentais para afastar ou desenvolver essas disfunções. Curiosamente, essa disfunção cerebral ocorre mais frequentemente com distúrbios metabólicos, como por exemplo, a obesidade. Eu sou o Louis Marcondes, o supernutricionista do Dicas Curtas. E semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a se alimentar melhor, melhorando assim sua saúde, estética e bem-estar. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o supernutricionista do Dicas Curtas. Quer entender qual a melhor maneira para se alimentar bem e cuidar de sua saúde? A partir de agora, você vai ficar por dentro das melhores dicas sobre nutrição e alimentação saudável com o supernutricionista. Mais um Experto Dicas Curtas. A obesidade e a má alimentação podem levar a implicações negativas para a saúde, incluindo disfunções cognitivas e de humor, sugerindo uma forte interação entre esses elementos. A obesidade é um fenômeno global, com cerca de 38% dos adultos e 18% das crianças e adolescentes em todo o mundo, classificados como com sobrepeso ou obesos. Mesmo na ausência de obesidade, uma dieta pobre é comum. Muitas pessoas consomem alimentos que são altamente processados e carecem de importantes polifenóis antioxidantes ou que contenham concentrações bem abaixo das recomendadas de ácidos graxos polissaturados. Comer em excesso, associado ao consumo crônico de uma dieta rica em gordura e precária em nutrientes, pode produzir uma resposta inflamatória nas células imunes, além de impactar a barreira hematoencefálica, a qual é uma estrutura que protege o sistema nervoso central de substâncias neurotóxicas presentes no sangue. Moléculas pró-inflamatórias, como citocinas, podem sinalizar as células que exercem papel nas respostas imunológicas no cérebro, no caso, as micróglias. Em outras palavras, se alimentar mal aumenta a ação de neurotoxinas no sistema nervoso central e piora a resposta de células imunológicas no cérebro, sendo assim, uma má alimentação contribui para o desenvolvimento de disfunções cognitivas e emocionais. Esses sinais podem sensibilizar ou ativar a micróglia, levando à produção de novo de moléculas pró-inflamatórias, como a interlucina beta-1, interlucina 6 e o fator de neocrose tumoral alfa, nas estruturas cerebrais conhecidas por mediar a cognição, no caso, o hipocampo, e as emoções através do hipotálamo, amígdala, córtex pré-frontal e outros. A inflamação amplificada nessas regiões prejudica o funcionamento adequado, levando ao comprometimento da memória e a comportamentos semelhantes a autodepressivos. O sistema nervoso central pode ser manipulado através de mudanças na dieta ou suplementação com nutrientes específicos como tirosina, carboidratos, cafeína, entre outros. Estarei abordando um pouco sobre cada um desses nutrientes e como eles podem ajudar a manter o seu cérebro saudável. Vamos lá! O primeiro composto e bem conhecido de todos é a cafeína. A cafeína pode melhorar o desempenho e reduzir a percepção de esforço durante exercícios prolongados e influenciar centros de recompensa específicos do cérebro. A cafeína é muito parecida em estrutura à adenosina e pode se ligar aos receptores da membrana celular, bloqueando a ação da adenosina. Como a cafeína faz com que as concentrações de adenosina diminuam, assim impede que a adenosina iniba a liberação de dopamina, sendo assim a cafeína induzirá o aumento das concentrações de dopamina no cérebro. Esse mecanismo que parece complexo faz com que sinta-se menos fadigado e com maior concentração. O segundo composto são os polifenóis. Eles têm o potencial de proteger os neurônios contra a lesão induzida por neurotoxinas, suprime a neuroinflamação e promove a memória, aprendizado e função cognitiva. Os polifenóis são micronutrientes abundantes em alimentos derivados de plantas e são poderosos antioxidantes. Frutas, chás, vinho tinto, cacau e café são as principais fontes alimentares de polifenóis. O maior grupo de polifenóis são os flavonoides e existem seis grupos alimentares de flavonoides. As flavonas, encontradas em salso e aipo. As flavanonas, encontradas em frutas cítricas, ervas e vinho. As isoflavonas, encontradas principalmente na soja. As flavonoides, encontradas em cebolas, alho poró e brócolis. As flavonoides, encontradas no chá verde, vinho tinto e chocolate. E as antocianidinas, encontradas nos frutos silvestres. O terceiro composto, muito conhecido dos frequentadores de academia, é a creatina. Já que o cérebro é um órgão com alta demanda de energia, evidências emergentes sugerem que a creatina tem um efeito positivo nas funções cerebrais, incluindo a cognição, em circunstâncias em que o suprimento de energia cerebral é abaixo do ideal. O quarto composto é a tirosina. A tirosina é um aminoácido, ou seja, um dos tijolinhos que formam a proteína. Doses orais de tirosina aumentam as concentrações circulantes da adrenalina, noradrenalina e dopamina. Tanto no sistema nervoso central, quanto no periférico. Esses são fortemente envolvidos na regulação das funções do corpo durante o estresse físico e o exercício. A suplementação de tirosina parece prevenir declínios em vários aspectos do desempenho cognitivo e do humor associado ao estresse. O quinto composto, ironiamente retirado da maioria das dietas, é o carboidrato. O cérebro consome 130 gramas de glicose diariamente. Assim, em estado de repouso, uma grande parte da disponibilidade de glicose será usada pelo cérebro. A glicose é armazenada no cérebro como glicogênio nos astrócitos e pode ser degradada em resposta aos aumentos repentinos na demanda de energia, tais como períodos de aumento da atividade neuronal e durante processos cognitivos e em exercícios de resistência prolongado. Glicose e glicogênio são a principal fonte de combustível do cérebro, mas o lactato também pode contribuir para alimentar o cérebro. Sendo assim, percebe por que sente-se confuso com dificuldades de raciocínio e falhas de memórias quando corta os carboidratos da dieta? O sexto composto é o ômega 3. Os ácidos graxos ômega 3 influenciam positivamente na função sináptica, ou seja, na comunicação dos neurônios. Muitos estudos clínicos em animais demonstram a importância de ácidos graxos polissaturados de cadeia longa na prevenção da neurodegeneração. Ácidos graxos ômega 3, como o DHA, estão envolvidos em múltiplas funções, incluindo a fluidez na membrana celular, afinidade do receptor, modulação de moléculas de transdução de sinal e função cognitiva. O sétimo composto, e talvez um dos mais curiosos, é o suco de beterraba. O suco de beterraba é usado como suplemento por causa do seu alto teor de nitrato inorgânico, um composto encontrado naturalmente em vegetais. O nitrato dietético tem demonstrado melhora da função endotelial, reduzindo a pressão sanguínea e o custo de oxigênio em exercício submáximo, além de aumentar a perfusão regional do cérebro. Os resultados de dois estudos mostram que doses únicas de nitrato dietético aumentam o desempenho em sprints repetitivos e podem atenuar o declínio da função cognitiva, e especialmente a reação de tempo, que pode ocorrer durante um exercício, além de modular o fluxo sanguíneo cerebral e a resposta ao desempenho da tarefa e melhora do desempenho cognitivo. O oitavo composto, e que talvez você já tenha ouvido falar, é o ginseng, e comumente usado em indivíduos que estão fadigados e estressados, mas a maioria dos estudos sobre aspectos cognitivos, alerta, fadiga, humor, motivação, mostram resultados mistos. O nono composto é o ginkgo biloba, é um extrato herbal amplamente utilizado na medicina chinesa, pressupõe que o uso de ginkgo biloba melhora a memória e outros aspectos da função cognitiva, embora os resultados sobre os efeitos da ingestão de ginkgo biloba são conflitantes. Duas meta-análises mostram resultados diferentes e não encontraram efeitos positivos, enquanto um estudo de 2005 concluiu que o extrato de ginkgo biloba foi capaz de estabilizar ou retardar o declínio na cognição. Até onde sabemos, não há estudos de ginkgo biloba em atletas. O décimo composto e o mais famoso é o guaraná. A semente de guaraná vem de plantas encontradas na Amazônia e contém teofilina, teobromina e cafeína. A teobromina é uma metilxantina, que é o antagonista do receptor da adenosina e pode melhorar a função cognitiva. Dois estudos investigaram os efeitos do guaraná sobre o desempenho cognitivo e constatou que a memória, humor e velocidades durante uma tarefa de atenção foram melhoradas. Existem muitas outras plantas que são estudadas e que pressupõem melhora do funcionamento do cérebro. No entanto, essas informações que te passei serão muito úteis para dar um primeiro passo nos cuidados da saúde do seu cérebro. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Super Nutricionista do Dicas Curtas no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e compartilhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Super Nutricionista do Dicas Curtas no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer, ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$ 1,00 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com experts de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se barra Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Super Nutricionista do Dicas Curtas. Até a próxima semana! Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br Dicas Curtas, Dicas Rápidas e Fáceis de Consumir E aí Legenda por Sônia Ruberti